Salve pessoal, aqui é Rafa Barreiros, seu preparador vocal. Esse é o Canto do Zero, um canal de canto e técnica vocal. Se você é novo no canal e não se inscreveu, se inscreva para não perder as notificações dos vídeos que eu posto no YouTube. Tá legal? Quero fazer mais uma análise hoje da Diana Ankudinova, essa cantora russa maravilhosa, cantando uma música que eu achei o título aqui em inglês que é I'm Not There. Me parece que ela está cantando na rua e ela está nesse vídeo muito novinha, muito pequenininha. Eu queria que você viesse comigo aqui nessa análise, porque eu não ouvi a música toda, só um pedacinho, e fiquei impressionado com o que eu ouvi. Vamos ouvir juntos a música toda, para a gente poder fazer essa análise aqui da Diana Ankudinova, bem, bem novinha, cantando na rua. Vamos lá. Olha que pequenininha. Quantos anos será que ela teria aqui? Uns 10 anos, talvez? Não, 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 não. Não, 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 não. Que linda Diana Kudinova, cantando bem pequenininha, cantando uma música linda, né? Eu não conheço a música, mas eu gostei demais já de ouvir as coisas que a gente já conhece na voz da Diana Kudinova, o vibrato muito bonito, vocês veem que ela tão novinha, desse jeito, já conseguia ter um vibrato super equilibrado. Não são todas as crianças, no caso dela, nesse vídeo, que conseguem ter um vibrato equilibrado. Algumas crianças estão aprendendo o vibrato, ou o vibrato, nesse processo de aprendizado, fica muito forçado, ou fica muito instável. No caso dela, não. O vibrato está muito bonito, muito bem colocado. O timbre muito parecido com o que a gente já conhece. Ainda um timbre em formação, mas a voz dela já é reconhecida aí, nesse caso, mesmo nessa idade. Tão tenra, ela já mostra quem ela ia ser. Tão tenra, ela já mostra quem ela ia ser. Tão tenra, ela já mostra quem ela ia ser. Tão tenra, ela já mostra quem ela ia ser. Vocês veem que a pessoa, quando nasce com um talento para cantar, é incrível como ele se manifesta, mesmo a pessoa sendo muito jovem. Vocês veem que ela, com essa idade, ela já tem uma maturidade para cantar e interpretar. Eu estou ouvindo aqui ela cantando e tentando ouvir, sentir, apesar de não entender a letra, e eu não pesquisei a letra, tentando entender as emoções que ela tem como cantora. E é incrível como, tão novinha, ela consegue passar as emoções para a gente, mesmo não entendendo a letra, ela consegue interpretar de uma maneira incrível pela idade dela. É realmente um fenômeno essa menina. Tão tenra, ela já mostra quem ela está. 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 Dentro de uma canção, dentro de uma música ou dentro de um show, diferentes regiões em que a pessoa atinge. Mais voz de peito, a parte grave, mais voz de cabeça, a parte mais aguda. Às vezes essa mistura que a gente chama de voz mista. É importante já ouvir e perceber que ela tem essa capacidade, já mesmo sendo novinha. Música... 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 Que maravilha, gente. Se você gosta dessa menina, se você gosta dessa menina, coloca aqui o que você acha. Uma cantora nessa idade, cantando na rua, conseguindo cantar com uma profundidade dessa tão grande. É incrível. As coisas estão todas aí, as notas bem afinadas, o vibrato, a interpretação, a sustentação das notas estão todas aí para a gente poder ver que desde criancinha essa menina tem um talento especial. E a gente sabe do que ela se tornou hoje em dia, uma das grandes cantoras aí da música pop. Se você gostou, coloca aqui os seus comentários. Pode me mandar mais músicas da Diana Ancudinova. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho da notificação. E a gente se vê na próxima análise. Valeu, tchau!